A audiência de instalação da Correição Ordinária-Geral foi realizada no Tribunal do Júri do Fórum de Poços de Caldas e contou com a presença de juízes, advogados e servidores. Para que a gente possa ouvir a sociedade como um todo, e aí a gente inclui os advogados, membros do Ministério Público, os servidores, os próprios colegas magistrados, ouvi-los no sentido de saber se há alguma reclamação, se há alguma sugestão, se há alguma crítica, algum elogio a ser direcionado aos trabalhos desenvolvidos judicialmente e também extrajudicialmente. O juiz Maurício Ferreira Cunha explicou quais são as demandas mais comuns nessas reuniões. Mais comuns estão relacionadas ao número de servidores, infelizmente o nosso número de servidores é pequeno, e algumas outras reclamações pontuais, como por exemplo a melhora da nossa sede, do nosso prédio. O presidente da OAB destaca que a correição é uma forma de corrigir os erros. Se for apurado algum erro, algum equívoco, algum lápis na tramitação dos processos, então isso tudo é objeto da correição, verificar realmente se está tudo tramitando corretamente. Por isso ele acrescenta ser importante a participação dos advogados. Os advogados como representantes mais próximos dos jurisdicionados, que são aqueles, os clientes dos advogados, colocando assim em termos mais leigos, são os que são mais interessados na resolução desses problemas, para que os processos sejam mais efetivos, mais rápidos, mais céleres, e também as situações nos cartórios sejam também resolvidas com qualquer problema que tiver nos cartórios também. O encerramento da correição ordinária ocorre no dia 3 de março, Mas segundo o doutor Maurício, a correção dos erros deve ocorrer durante todo o ano. A correição mesmo em si, ela deve ser permanente. Todo magistrado precisa fazer a correição dentro da sua vara, os oficiais de cartório fazerem correições dentro dos seus respectivos cartórios, como também o presídio com relação ao respectivo diretor.